Como vai você? Eu preciso saber da sua vida Peça alguém pra me contar Sobre o seu dia Anoiteceu e eu preciso De saber Como vai? Uma vez você falou Que era meu e seu amor Que ninguém mais vai separar Você de mim Agora você vem dizendo Adeus O que foi que eu fiz? Pra que você Me trata assim Por que chora A tarde Seu pranto Entristece o caminho Por que chora Se tem a beleza do sol E da flor Por que chora A tarde sabendo Que existe outro dia E alegria E alegria depois da tormenta É dia de sol Por que chora A tarde no rio Salpicando o seu leito O meu primeiro amor O meu primeiro amor O meu primeiro amor Demorei Mas encontrei O meu primeiro amor Para mim Tudo na vida Agora tem amor, na vida agora tem amor, o meu primeiro amor, encontrei o meu primeiro amor, o que eu canto aqui, encontrei o meu primeiro amor, chegou pra mim, chegou pra mim, como é bom, a gente tem na vida o que pra amar, a gente tem na vida o que pra amar. Deixa essa boneca, faça-me um favor, deixa isso tudo e vem brincar de amor, de amor, de amor. Oh meu bem, lembre-se que existe por aí alguém, que tão sozinho vive sem ninguém, sem ninguém, sem ninguém. Eu tanto ouvia, falar em ti, por isso hoje, estou aqui. Eu sempre tive, tudo o que eu quis, mas te confesso, não sou feliz. Calça apertada, de cinturão, toco guitarra, faço canção. Receba as flores que lhe dou, e em cada flor um beijo meu, são flores lindas que lhe dou, rosas vermelhas com amor. Amor, amor que por você nascer, que seja assim por toda a vida, e a Deus mais nada pedirei, querida mil vezes querida, Deusa na terra nascida, a namorada que sonhei. Dominique, 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 sempre alegre, esperando alguém que possa amar, o seu príncipe encantado, o seu eterno namorado, que não cansa de esperar. Dominique tem um sonho e alguém pode realizar, a de vir um cavalheiro que a conduza para o altar. Dominique, 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 sempre alegre, esperando alguém que possa amar, o seu príncipe encantado, o seu eterno namorado, que não cansa de esperar. Certo dia de passagem na avenida, alguém notou, doce olhar de Dominique, além do seu amor. Uma velha está queimando, hoje é nosso aniversário. Está fazendo hoje um ano que você me disse adeus, eu não sei se nessa chama ainda queima a esperança, eu só sei que a saudade ainda me queima o coração. Eu já sofri e até chorei, sozinha sem ninguém. Mas, de repente, apareceu, o amor em mim nasceu. Quero bem alto ao mundo inteiro gritar. Vem, vem, vem pra bem perto dos meus olhos. Viva, Truz. Viva, Truz. Viva, Truz. Viva a Truz. Viva, Truz. gado, Juiz. Viva, estruz. Viva, Truz. Maria, de tuz. Viva, Truz. Viva, B desarrollo, para sempre. Truz. Viva, por bew. FIRzunho, guarda. Viva, eu já I unha, стали ante, Hoje ainda recordo aqueles dias Eu trazia o céu no coração Se era primavera não me lembro Só recordo o amor que nos uniu O tempo que passou não conseguiu matar Não, eu não consigo acreditar no que aconteceu É um sonho meu, nada se acabou Não é impossível, não consigo viver sem você Volte e venha ver, tudo em mim mudou Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase romper Rasgue as minhas cartas e não me procure mais Assim será melhor, meu bem O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me Deixe-me sozinho Perdi você porque não julguei Que o nosso amor não fosse durar Já não sei o que fazer nem por onde vou Tento esquecer pra não achorar Já pedi seu perdão por tudo que fiz Só seu amor me faz tão feliz Volte logo, meu bem Não posso esperar Pois eu preciso do seu olhar Eu grito o seu nome chorando Mas você não ouviu Parece que eu sabia Que hoje era o dia Que hoje era o dia De tudo terminar Pois logo notei Quando telefonei Pelo seu jeito de falar Eu nunca pensei Quem eu tanto amei Fosse assim me desprezar Mas o mundo é creio Quanto sinto em dizer-te E me podes desprezar Logo, logo Sei que devo Deixar-te Já não posso mais sonhar Você fica tão calada Não sei mais o que fazer E te sentes Por me não ver mais Porém não tive coragem De abrir a mensagem Porque na incerteza Eu meditava e dizia Será de alegria Será de tristeza Quanto a verdade Tristor E a mentira Risonha Uma carta nos traz E assim pensando Rasguei Tua carta E queimei Para não sofrer mais Amém No Não Obrigado.